Olá! Este vídeo explora uma seleção de ações de vários setores que podem estar subvalorizadas e que poderiam aumentar significativamente seu valor em breve. A Oracle Corporation é um exemplo-chave. Ela possui uma alta pontuação de avaliação, sugerindo que o seu preço de mercado pode não refletir completamente em seu forte estado financeiro e potencial de lucro futuro, o que é importante para os investidores levarem em consideração. A relação preço-lucro da Oracle é menor do que a média em sua indústria, sugerindo que ela pode estar subvalorizada. Isso é particularmente significativo devido ao forte desempenho das ações da Oracle. Mais do que dobraram em cinco anos, este crescimento deve ao seu sucesso em computação em nuvem e empreendimentos em tecnologia de inteligência artificial generativa, posicionando-a bem à medida que a demanda por inteligência artificial cresce. Observando, as ações da Pfizer também têm uma alta pontuação de avaliação, indicando que elas podem estar sendo negociadas abaixo do valor real. Um modelo de fluxo de caixa descontado e uma relação de preço-lucro significativamente mais baixa que os seus pares sugerem que o mercado podem estar subestimando o seu valor. A avaliação da Nvidia é mais complexa. Algumas métricas padrões sugerem que ela pode estar supervalorizada, com o seu preço de ações sendo maior que o valor justo, estimado por uma análise de fluxo de caixa descontado. No entanto, a relação preço-lucro futuro da Nvidia está mais próxima das normas da indústria, sugerindo que a sua avaliação pode ser justificada, considerando o crescimento esperado dos lucros. Isto é relevante, dada a liderança da Nvidia em inteligência artificial. E o aumento significativo do preço de suas ações ao longo de cinco anos. Se a Nvidia continuar, seu sucesso, seus preços atuais poderão ser vistos como um bom negócio em retrospectiva. Já as ações da Ford Motor Company parecem subvalorizadas, de acordo com as métricas tradicionais de avaliação. Seu baixo índice preço-lucro é uma pontuação favorável de uma avaliação que sugere que o mercado ainda não reconheceu totalmente o potencial de ganhos da Ford, especialmente à medida que ela se volta para o crescente mercado de veículos elétricos, mantendo-se como uma figura líder na indústria. Desde o início dos tempos, em períodos de instabilidade financeira, todos procuram uma forma mais segura de guardar o seu dinheiro. A Suíça provou que, aconteça o que acontecer, os seus bancos suíços manterão sempre o seu dinheiro seguro. A Suíça confia tanto em seus bancos que chega a garantir a devolução de 100 mil francos suíços a cada cliente, em caso de colapso do banco. As pessoas costumavam pensar que somente super ricos poderiam dar ao luxo de ter uma conta bancária na Suíça. E a única forma de abrir a conta era voar para a Suíça num jato particular e encontrar-se pessoalmente com seu gerente de banco. Bem, isso não é verdade. Não mais. O Swiss Bank do Cascope oferece os seus serviços a todos. Não só você pode facilmente abrir uma conta totalmente online, como também é totalmente gratuito. Não há taxa mensal, nem requisitos mínimos de depósito. Você pode desfrutar de um e-bem de 23 moedas, cartões plásticos e virtuais, investimento com um clique, contas de poupança, operações blockchain, trocas P2P e muitos outros recursos com a sua conta do Cascope Bank. Não importa onde você esteja. Se você tiver o seu cartão de identidade ou passaporte, todo o processo levará cerca de 5 minutos. Basta escanear o seu QR Code e usar o link da descrição. Preencher o formulário e depois fazer a chamada de vídeo com o operador do banco. Ou escanear o seu documento com o verso do celular, se for compatível. E pronto! A sua conta bancária na Suíça estará ativa no mesmo dia. Continuando? E por fim, as ações da Exomobil têm uma forte pontuação de avaliação e uma diferença notável em seus preços atuais e o valor justo, baseado na análise de fluxo de caixa descontado. Seu menor índice, preço-lucro, em comparação com seus pares, pode indicar que o mercado está subvalorizando-a, não considerando totalmente seu diversificado portfólio de energia e as perspectivas de crescimento contínuo dos lucros. As ações mencionadas Oracle, Pfizer, NVIDIA, Ford e ExxonMobil abrangem uma variedade de indústrias. Elas possuem fundamentos sólidos e potencial de crescimento, não totalmente apreciado pelo mercado. Vale a pena olhar de perto as previsões financeiras de especialistas para essas ações. No entanto, lembre-se de que todos os investimentos carregam riscos e é sua responsabilidade tomar decisões informadas. Obrigada por assistir! Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se, curta e deixe seu comentário. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho